Fala galera, Rafa aqui na área novamente com mais um lançamento do Playstation VR e hoje eu quero mostrar um pouquinho e comentar com vocês sobre Gadgeteer que não é nada mais nada menos do que um jogo de quebra-cabeça baseado em física e física realista, o que é muito legal. Bom, o jogo está sendo lançado no dia 25 de maio de 2021 na PSN pelo preço de 15 dólares e na PSN brasileira deve chegar na faixa dos 100 reais vou deixar o preço exato aí na descrição do vídeo mas ele já tinha sido originalmente lançado em outras plataformas como Oculus Quest e SteamVR lá em 2019, inclusive cheguei a testar no Quest na época, gostei demais e estou muito feliz que esse jogo tenha chegado também agora para o nosso querido PSVR. Bom, em outras palavras eu posso dizer que Gadgeteer é um jogo baseado na máquina de Ruby para quem aí nasceu antes dos anos 90 deve ter algum tipo de referência do que seria uma máquina de Ruby se você jogou The Incredible Machine, por exemplo, no PC onde você colocava diversas engrenagens, tijolinhos, trampolins para fazer uma bola de um ponto A para um ponto B através de uma reação em cadeia, digamos assim ou então através de um efeito dominó como vocês podem ver a gente tem diversos dominós de diversos tamanhos aqui espalhados já aqui no lobby principal e Gadgeteer não é nada menos do que isso você pode fazer uma bolinha ou algum outro tipo de objeto chegar de um ponto A a um ponto B utilizando aí diversos objetos criando diversas engenhocas diferentes, muito doidas, enfim e Gadgeteer é muito legal bom, eu estou aqui no lobby principal com meus dois controles Moves como vocês podem ver mas ele também tem suporte ao DualShock 4 aqui no PSVR você pode, se você não tiver os dois controles Moves você pode usar o seu DualShock não vai ter uma certa mobilidade como eu tenho aqui com as duas mãos mas funciona bem, eu cheguei a testar só mostrar aqui rapidamente um menu que é bem simples eu posso trocar aqui as mãos, controle direito pelo esquerdo tem uma opção de vinheta se você sentir algum tipo de sinetose você pode ativar eu deixo sempre desligado a gente tem aqui o tempo do dia a hora do dia para alguns modos isso muda você pode ter mais iluminação ou menos iluminação no seu ambiente aqui o botão Home que a gente vem para esse lobby aqui principal volume de música deixar bem baixinho e aqui já deixo uma dica para vocês eu joguei no último domingo a tarde inteirinho Gadgeteer passei horas e o que eu fiz? eu desativei a música e eu abri o Spotify no Playstation 5 eu estou jogando aqui no meu Playstation 5 então eu abri o Spotify coloquei diversas playlists lá e cara, foi muito gostosa a experiência eu passei horas jogando que eu nem vi mas agora eu vou deixar a musiquinha aí só para rolar no vídeo beleza? volume de efeitos sonoros nada demais idiomas tem poucos e não tem português mas não interfere na experiência vou deixar aqui em inglês mesmo esse menu é bem simples é só apertar o gatilho da mão esquerda aqui na mão direita a gente tem a nossa ferramenta principal eu vou mostrar mais daqui a pouco mas eu quero mostrar a movimentação para vocês eu tenho um ícone de passos aqui no botão bolinha da mão esquerda e X da mão direita e o esquema de movimentação é o seguinte eu praticamente aperto o botão e puxo ou para cima para baixo para frente e para trás para eu me movimentar parece um pouco estranho no começo mas eu confesso para vocês que eu me acostumei bem rápido com esse tipo de movimentação é como se você estivesse dando umas remadas aí no seu espaço e funciona bem aqui tem um tutorial bem básico você aprende os controles do jogo e eu fiz aqui foi bem simples e temos três modos principais esse puzzle seria uma espécie de campanha pelo que eu andei lendo eu ainda não zerei eu estou no puzzle número 35 mas são 60 puzzles 60 fases digamos assim de quebra-cabeça já já eu mostro um pouquinho mais a gente tem esse modo maker que seria uma espécie de sandbox ou um modo livre ou um modo criação você entra aqui você vai ter o espaço que é uma casa eu vou mostrar depois os outros combos da casa para vocês e aí você se você for bom nisso eu confesso que eu não sou não tem criatividade para preencher uma casa inteira com uma engenhoca criar uma espécie de dominar numa casa inteira mas tem um espaço bem bacana para você criar com mais de 100 objetos inclusive depois eu mostro também e online que na verdade eu vou até clicar aqui o online não é você jogar contra o seu amigo ou você se juntar com o seu amigo para criar algo é simplesmente você acessar salas criadas por outros usuários inclusive usuários das outras plataformas as salas elas vão aparecer aqui então são já digamos assim engenhocas criadas você vai lá e vê a solução delas e fala para vocês essa é uma das prates mais satisfatórias do gadgetier é muito satisfatório você entrar por exemplo num quebra-cabeça depois eu vou mostrar esse aqui do Playstation que foi uma sala especial feita pelo próprio estúdio Metanauts para esse lançamento no Playstation VR tem até a TV com o logo do PS tem outras referências da Sony também eles criaram e é muito gostoso você acompanhar você dá play e aí você vai acompanhando a bolinha percorrendo todo o caminho planejado pelo estúdio e tem diversas salas de outros usuários você pode filtrar aqui por mais popular por novas salas por coleções e aí se você fizer uma sala aqui no Maker você também pode fazer o upload dessa sala salvar essa sala para outros usuários ou seus amigos acessarem você também pode mexer um pouco nos caminhos nas criações feitas pelos usuários obviamente que isso não vai salvar em cima do que foi criado mas você pode alterar alguma coisa enfim você pode mexer não apenas resolver mas você pode mexer tentar algumas variedades alternativas de criação dentro da sala já criados é bem legal depois eu entro lá para mostrar mas eu vou primeiro mostrar o gameplay aqui no modo história seria a campanha com segundo estúdio 60 fases bora lá tá aí cerca de 10 segundos a gente já está aqui no modo campanha inclusive uma das coisas boas de se jogar no playstation 5 não sei como tá no playstation 4 mas as telas de carregamento ou transição elas são bem rápidas né aquela lá praticamente vai ser a única tela de carregamento que a gente vai ter depois aqui dentro do modo não teremos mais como vocês podem ver eu tô no puzzle 35 e eu vou falar pra vocês que eu tô bem empacado nesse puzzle 35 aqui que eu eu não consegui ainda fazer chegar como vocês podem ver eu tenho apenas uma peça aqui né essa primeira peça esse primeiro dominó e eu tenho que fazer um esquema tenho que criar um caminho pra fazer dessa peça essa bolinha ou uma outra bolinha que eu posso não é essa bolinha mesmo no caso eu não tenho nenhuma bolinha aqui pra incluir eu tenho que fazer essa bolinha azul aqui chegar nessa bandeirinha aqui de final e tá bem difícil nesse puzzle 35 aqui aí é o seguinte como eu tô empacado nesse aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês a solução mas eu vou tentar acessar um outro puzzle aqui uma outra fase todo esse caminho verde aqui foram as fases que eu já completei tá você vai completando a fase você vai ligando esse cabinho verde até né você avançar aqui eu tinha uma porta fechada aí eu completei o último puzzle dessa área eu liberei essa outra área aqui completei essa parte vim pro banheiro como vocês podem ver e eu ainda preciso completar esses fios aqui né ligar eles pra abrir essa outra porta aqui ou seja eu tenho né todos os cômodos da casa eu tenho essa espécie de quarto aqui aí eu tenho essa espécie de closet aqui tem o banheiro e eu tenho que chegar na sala principal lá que eu não consigo ainda não cheguei e tenho que liberar essa cortina amarela aqui que provavelmente deve ser o final da campanha né abrindo a porta ali do banheiro eu venho pra sala deve ter uma cozinha ali atrás e uma porta principal essa seria a campanha do jogo e tá sendo uma experiência assim bem bacana bem relaxante desafiadora obviamente quebrei a cabeça em alguma das fases tem fases fáceis tá principalmente aqui no começo deixa eu ver se eu consigo se eu clicar aqui ó eu vou acessar a fase 2 na verdade eu já tenho até a minha criação aqui ó esses objetos com o quadriculado aqui foram os objetos que eu coloquei e aí eu venho aqui ó eu aperto o play e aí ele solucionou entendeu mas no início só tinha esses 4 objetos azuis aqui sem esses quadriculados aí eu vim aqui completei né com esses dominós dei o play e pronto eita falhou foi só apertar aqui que falhou enfim deixa eu vir pra esse outro aqui ó aqui também já tá completo só tinha essas 4 peças iniciais aí eu fui completando se eu apertar o play ó o efeito dominó que eu comentei é isso nada mais nada menos do que isso isso é muito satisfatório viu vocês podem não acreditar mas é e não sou só eu que tô falando não quem joga fala a mesma coisa e aí se eu quisesse vir aqui ó por exemplo mudar eu venho aqui tiro as peças ou poderia ou poderia incluir aqui novamente e assim eu vou mexendo no quebra-cabeça aqui esses eu já resolvi né mas eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês também que é essa ferramenta da mão direita vocês podem ver que eu opa aqui eu tenho uma espécie de pinça né que é a ferramenta principal que eu venho aqui pego o movimento todas as peças e o detalhe a física é realmente boa a física funciona o conflito físico dos objetos funciona bem ele raramente pelo menos né nessas horas que eu joguei até chegar na fase 35 raramente a física o conflito físico do jogo ele falhou ele funciona bem o peso dos objetos também funciona ó se eu pego um ó o objeto caiu ali mas se eu deixa eu apertar aqui ó se eu tentar colocar ele aqui ó eu empurro os outros objetos entendeu existe o conflito físico que funciona muito bem e claro é essencial num jogo desse tipo né então eles entregaram algo realmente satisfatório em relação a física tem uma outra opção que eu acho que não tá rolando nessa fase deixa eu vir mais pra cá talvez aqui nesse outro cômodo é acho que aqui deve funcionar que eu tenho um botãozinho de neve aqui ó que seria o quadrado da mão direita que se eu aperto eu consigo deixar ó o objeto congelado né às vezes eu preciso usar um objeto congelado pra usar de plataforma enfim ele não precisa ter uma uma sustentação entendeu eu aperto o botãozinho de gelo aqui ele congela e aí eu não preciso ter necessariamente uma sustentação nesse objeto tem algumas posições que ele congela não todas só mas aqui por exemplo ele congela e eu não tenho nenhum tipo de suporte ou sustentação pra essa peça que vai te ajudar em alguns puzzles aí beleza continuar aqui se eu apertar o botão move né como eu já falei tem as outras ferramentas essa ferramenta aqui é pra você clonar uma peça então eu só venho aqui clico nela e eu já tenho uma peça igual ó bem simples essa ferramenta aqui serve pra você clonar a peça obviamente se você tiver ela aqui a quantidade dela aqui no seu inventário cada puzzle vai te dar uma quantidade limitada de peças e de quantidade dessas peças tá você sempre tem que trabalhar com o que o jogo te dá aqui na campanha e a terceira ferramenta que é esse tipo aqui de aspirador você vem aqui opa aquela peça é fixa você vem aqui clica na peça e você deleta a peça então o aspirador é nada mais nada menos que você deletar apesar de que eu também posso pegar a pinça pegar a peça abrir o meu inventário e aparece a lixeira aqui eu também vou estar deletando a peça e se eu apertar o quadrado da mão esquerda tem uma setinha pra trás ali eu vou estar desfazendo o meu último movimento na minha última ação é um botão desfazer ou seja facilita bastante caso você erre uma ação sem querer deixar aqui sem querer eu bati na peça e joguei aqui eu posso desfazer e é bem simples aqui o botão de play que é justamente pra você fazer a ação do efeito dominó e assim é bem simples realmente não tem muito segredo o jogo é isso você vai passando pelas fases vai seguindo os cabinhos aqui vai ligando um ponto a outro no caso desse modo campanha até chegar no final qual eu ainda não consegui como eu mostrei pra vocês eu estou empacado nessa fase 35 eu tenho uns caminhos aqui pra bola eu preciso provavelmente fazer essa bola bater aqui e levar ela pra cá mas eu também preciso tirar essa barrinha azul do caminho porque a barrinha azul tá bloqueando o caminho da bola aqui e esse tá bem complicado eu não sei o que eu vou fazer ainda pra concluir esse 35 depois se alguém tiver alguma ideia é só falar aceito sugestões e o seguinte se você chegou até aqui nesse vídeo eu vou te dar a chance de você ganhar um código do jogo do Gadgeteer por Playstation VR o primeiro que responder de quem é essa imagem aqui quem está nessa imagem aqui nome e sobrenome o primeiro comentário que acertar eu vou entrar em contato e você vai receber uma chave do jogo pra PSN beleza só deixa aí rapidamente assim que eu postar o vídeo eu vou ficar de olho quem comentar primeiro o nome e sobrenome dessa figura aqui eu espero que vocês conheçam é clássica né e tem a ver com o jogo obviamente então comenta aí primeiro eu vou ficar de olho e vai ganhar uma chave do jogo aí que foi lentamente cedida a mais pelo estúdio beleza bom essa é a campanha tem aqui algumas referências a Rubber que na verdade seria o Rubi Goldberg né é uma referência ao Rubi Goldberg da máquina de Rubi Goldberg tem algumas referências bem legais tem aqui algumas figuras essa parte gráfica aqui de itens do cenário ela está um pouco aquém né deixa um pouco desejar mas no final você nem acaba nem reparando o jogo também está um pouquinho serrilhadinho mas assim na minha experiência não tem atrapalhado a minha experiência tem sido muito agradável no geral com o gadget aqui no Playstation VR como eu falei para vocês eu liguei o Spotify no PS5 coloquei a playlist lá mano fiquei domingo inteiro fazendo isso aqui cara foi bom demais passei umas 4 5 horas seguidas eu acho que já mostrei tudo da campanha eu vou voltar aqui para home e entrar nesse modo maker que é o sandbox e aqui no sandbox a gente tem a casa que é a mesma casa da campanha o quarto ali um closet temos o banheiro aqui a gente tem a porta de saída da casa a gente tem a cozinha está até com uma bagunça que eu já fiz aqui ontem e aí é o seguinte você tem um catálogo grande de itens cara você tem pelo que eu li são mais de 100 itens aqui objetos que você pode utilizar para fazer a sua engenhoca a sua máquina de Goldberg do jeito que você quiser imaginar se você for bom para isso se você for um engenheiro eu creio que engenheiros tenham mais facilidade no assunto e assim a física dos objetos funciona bem por isso que eu até já tinha alguns itens bagunçados ali porque eu estava testando tem muita coisa engraçada interessante e que se eu tivesse criatividade quem sabe um dia eu tente alguma coisa seria bem legal brincar com isso aqui o martelo eu estou fazendo isso para mostrar a física do jogo que funciona você bate no patinho o patinho conflita com os outros objetos e funciona bem tem um queijo um legal aqui que é esse ovo aqui seria uma decoração da casa que é você bate e volta tipo aqueles o João Bob funciona bem bem interessante seria legal fazer uma máquina com isso aí tem uma foto de um cachorro aqui canetas um rolo de cozinha uma maçã até banana e cenoura tem também vou fazer uma salada mista aqui um rolo de papel higiênico panela tem até o efeito sonoro da panela tábua tem bastante coisa tem uma bola de boliche que está meio pequena enfim você pode criar com diversas coisas tem até um pezinho aqui até faz um barulhinho de não parece muito pesado mas é um pouquinho diferente dos outros objetos aquele aparelho para fazer exercício abdominal enfim essa parte aqui é bem engraçada e aqui a gente tem os dominós a gente tem os caminhos para a gente colocar as bolinhas tem bolinha de ping pong barulhinho de bolinha de ping pong tem outra bolinha de tênis também tem um funil aqui tudo funciona muito bem nesse jogo e isso impressiona realmente tem outras coisas que eu ainda não experimentei na campanha mas que devem aparecer por lá também esse aqui eu nem sei exatamente como que seria usado diversos cara é muito legal esse catálogo aqui de objetos para você brincar e é isso cara se você for uma pessoa criativa um engenheiro inteligente capaz que você crie coisas bacanas aqui e aqui né tá falando do sandbox você pode salvar e mandar o pá no servidor do jogo tem até uma outra opção aqui que eu não conhecia que é essa caneta que essa caneta faz essa caneta muda de cor é isso é eu não sei exatamente estou descobrindo a caneta agora por sinal ah você pode colocar cores nos objetos que legal estou descobrindo isso agora com vocês aqui você pode como se fosse decorar a sua máquina bem interessante viu muito legal mesmo cara isso aqui para mim é sensacional como se fosse uma brincadeira de criança que às vezes você não pode ter mas na realidade virtual a gente pode fazer o que quiser fazer a bagunça que quiser que as nossas mães não deixavam a gente pegar uma panela na cozinha e ficar brincando equilibrando sei lá equilibrar uma panela em cima uma banana em cima da panela brincar ter imaginação e criar coisas brincar com os objetos enfim já imaginei demais já falei demais nesse modo aqui esse é o modo maker o modo sandbox vamos voltar para home bem rápido por último eu vou mostrar aqui o modo online vou clicar aqui e vou mostrar a sala feita aqui para o lançamento do playstation VR está aqui ó controlezinho dual shock tvzinha com logo do playstation playstation 5 aqui ó olha o tamanho da torre que louco quadradão muito da hora e aqui algumas referências né de franquias do playstation godfjord a L death of us o miles morales ali hatch and clank os símbolos do playstation cara muito da hora muito legal ver isso aqui aqui um logo do ps e assim é um eles fizeram essa sala com as referências e é um puzzle que funciona como vou mostrar para vocês agora acho que ele começa aqui e ele termina nesse baldinho aquela bolinha lá vai terminar nesse balde aqui então eu vou apertar o play ó bora vamos acompanhar junto efeito dominó a bolinha cara é muito gostoso acompanhar isso velho ó lá em cima agora vai cair aqui agora vai ativar as três bolinhas elas vão descer o efeito sonoro funciona muito bem também ó vermelha passar aqui vai ativar esse aqui é grande hein esse efeito abdominal aqui é doido ó barulhinho é muito gostoso também ativou aqui e a vermelha continua aquela vai ativar ali mandou pra cá mandou pra cima tem duas bolinhas agora a vermelha ainda e as outras vai mandar pra cá amarela vai vir pra cá pro verde e o verde vai vir pro baldinho e é isso cara final do quebra-cabeça muito legal dá até pra pegar aqui no balde como eu comentei se eu quiser vir aqui e colocar coisas tentar criar um caminho adicional né veio de lá pra cá se eu quiser criar um caminho adicional a partir desse puzzle aqui eu posso obviamente que ele não vai ficar salvo né em cima do que tá criado lá do usuário que no caso é o usuário do estúdio mas eu posso vir aqui e fazer o que quiser e é isso vamos voltar pra home esse é o gadget galera eu curto demais esse estilo de jogo apesar de ter todas as minhas limitações né pra criar as coisas e tal eu adoro o gadget tira uma coisa de criança assim que talvez muitos de vocês aí tenham quem jogou The Incredible Machine como eu comentei vai ter diversas referências aqui dentro desse jogo e criar os efeitos dominós ver eles sendo realizados é muito legal é muito gostoso beleza então é isso espero que vocês tenham curtido o vídeo comenta aí a foto lá em o primeiro comentar de quem que é aquela imagem vai ganhar o código vai entrar em contato e é isso galera agradeço a todo mundo que tem acompanhado os vídeos essa semana ainda tem mais um vídeo de lançamento do Playstation VR então fiquem de olho no canal beleza vou nessa valeu galera fui